A morte não te há de matar Nem sorte a verdade eu viver Sem amar, sem te ter Nem sequer te tocar Amor ou chula, seja amar Ter prazer sem poder Nem sequer te tocar Os deuses não te hão de levar Sem que eu der a mão pra ser Para sermos dois a partir E depois a voltar Talvez ao luar possas ver O olhar que lembrar Viz de ser português O olhar que lembrar 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 Amém.